Bom dia Leste, Norteste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso Balanço Geral. A partir de agora, Jequichonha, Mocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, aquele show de informação, notícia atualizada tem aqui, tem entretenimento também, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, ó! Balanço Geral, apresentação Nicomédias Felício. Eu mesmo, eu aqui, você aí, não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, e o BG já está no ar com imagens ao vivo, das lentes de Felipe Luíde, mostrando aí o bairro Vila Pedrosa, em Teófilotone, no Vale do Mocuri. 31 graus de temperatura, alô Luíde, boa garoto, alô Teóflotone, alô Vale do Mocuri, I love you! Umidade relativa do ar varia entre 70% e 99%, eita! Tem também, imagens da câmera que fica no prédio da TV Leste, mostrando a região do bairro Vila Bretas. Nuvem tudo tranquila, né, Lamoniê? Nuvens espaças, como é que é? 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 64% e 96%. Viva Vila Bretas, viva Valadares! Vem comigo que tem informação no ar no BG, o balaio sempre cheio!